A primeira coisa que você tem que fazer antes de utilizar o Excel É abrir essa ferramenta no seu computador Então localize o ícone do Microsoft Excel Clique nesse ícone e aguarde a abertura Feito isso, vai aparecer esta janela para você Essa janela é a primeira janela antes da gente ou abrir um arquivo que já está pronto Ou começar uma nova pasta de trabalho Que é o caso nosso aqui A gente vai começar a abrir uma nova pasta de trabalho Clicando neste ícone aqui Novo pasta de trabalho em branco Clique nele uma vez e aguarde a abertura da planilha desta pasta de trabalho aí na sua tela É muito importante que você salve essa pasta de trabalho que você acabou de criar Para não correr o risco de perder caso acabe energia ou coisa do tipo Para salvar pela primeira vez você vai clicar em arquivo Salvar E vai escolher o caminho O caminho aqui você clica em procurar e escolhe o caminho onde você quer salvar a sua pasta de trabalho Eu vou clicar aqui na área de trabalho Eu já criei uma pasta aqui chamada curso de Excel Excel e a gente digita o nome curso de Excel do básico ao essencial Clicar no botão salvar Pronto está salva sua planilha e o nome dela aparece aqui em cima Curso de Excel do básico ao essencial Se quiser salvar novamente digitou às vezes alterou alguma coisa Clica no disquete aqui em cima ou em outra parte que esse disquete pode estar dependendo da versão do seu Excel Clica em salvar e pronto sua planilha está salva e segura no seu computador Agora que você salvou sua planilha pela primeira vez sua pasta de trabalho Imagine você queira salvar com outro nome para fazer uma cópia Você tem que ir na opção aqui no menu em arquivo Salvar como Procura o lugar onde você queira salvar Eu vou colocar no mesmo lugar aqui Ele já apareceu o nome aqui que é o nome atual da planilha aberta Que é o curso de Excel do básico ao essencial Eu vou colocar o número 2 aqui na frente Para criar uma cópia dessa planilha E olha aqui em cima Olha o nome que aparece agora Curso de Excel do básico ao essencial 2 É a planilha atual Aquela outra não está aberta agora aqui Não está na sua frente aqui mais O que está agora é a essencial número 2 Que você vai trabalhar Depois de editar essa planilha que a gente vai editar Você pode salvar novamente clicando no disquete Como a gente fez na outra aula Então a planilha aberta agora é o curso de Excel do básico ao essencial Que a gente usou o comando salvar como Para criar uma cópia dela O arquivo que está aberto agora no nosso Excel É o curso de Excel do básico ao essencial 2 E aquele arquivo que a gente criou primeiro Que a gente salvou primeiro lá no início do curso Que é o curso de Excel do básico ao essencial Onde ele está? Ele está salvo na pasta que você salvou Quando a gente salvou naquela aula E se eu quiser abrir esse arquivo novamente Para isso eu vou em arquivo Menu, opção arquivo lá no menu Abrir Vou em procurar Clica em procurar Você vai na pasta onde você salvou essa planilha No caso que ela já abriu a pasta última que eu usei Que é a pasta curso de Excel E vou escolher o arquivo Não vou clicar no de cima porque ele já está aberto Que é o curso do básico ao essencial 2 Eu quero abrir o básico ao essencial Que é aquele que a gente criou primeiro Clico nele e depois no botão abrir E o arquivo está aberto aqui Curso de Excel do básico ao essencial Só olhar no topo da planilha Que você consegue identificar o nome do arquivo Vou mostrar agora a cara do Excel A cara do Excel quando você abre uma pasta de trabalho nova Ou uma pasta, um arquivo que já está salvo no seu computador Como em qualquer programa O menu fica na parte superior O menu aqui no Excel tem lá a opção arquivo Página inicial, inserir, layout da página Fórmula, etc Cada opção do menu Ela abre uma guia diferente Então a guia página inicial Ela tem vários comandos aqui Por exemplo, negrito, italo Que é conhecido de todo mundo aí A guia inserir tem mais comandos A guia layout da página tem mais São vários outros comandos e funções E por aí vai Eu não vou entrar em detalhes em cada função agora Porque isso aí é conteúdo para as próximas aulas Mas então para você entender A parte de cima aqui é o menu do Excel Com suas guias Então cada opção daqui abre uma guia diferente Se você quiser esconder esse menu Para não ficar aparecendo Se você quer deixar só a planilha aparecendo mesmo A parte de baixo ali do quadriculado Desses retângulos aqui Que eu vou explicar logo em seguida Aqui do lado direito Você pode clicar aqui em Opções de exibição da faixa de opções Bem do lado direito aqui Eu tenho um retângulo e uma setinha para cima Se você clicar Você escolhe lá Ocultar automaticamente a faixa de opções O que aconteceu? Sumiu tudo Só está a planilha basicamente É difícil alguém usar Eu confesso que eu nunca usei assim Eu sempre deixo mostrando Se você clicar de novo aqui Em mostrar guias Ele vai mostrar apenas as guias Está vendo? Lembra lá da página inicial Se eu clicar Ele vai mostrar a guia página inicial A guia inserir E se eu clicar fora de novo Ele esconde novamente Só fica aqui as guias Cada opção do menu Se eu voltar lá do lado direito E clicar em mostrar guias e comandos Ele volta a mostrar tudo O comum é eu deixar assim Porque hoje Com a configuração da tela Resolução de tela Do computador Então tem espaço para tudo Cabe bastante coisa aí Então normalmente A gente deixa tudo Eu deixo tudo aberto Eu não escondo nada não Mas se precisar Esconder as opções Já sabe ali no canto direito Em opções de exibição Da faixa de opções Muito bem O Excel Onde a gente coloca a informação do Excel? A gente coloca a informação Em cada retângulo desse aqui Que você está vendo Eu vou dar um zoom aqui Depois eu explico até como fazer Vou aumentar aqui Está vendo esse retângulo Onde eu cliquei aqui agora? Vou clicar no da direita Vou clicar no da esquerda Cada retângulo desse daí No Excel é chamado de célula Célula E toda célula tem um endereço Toda célula tem um endereço Que é a junção De uma linha e de uma coluna Por exemplo Qual o endereço dessa célula Que está selecionada aqui agora? Essa célula que eu estou Com a cruzinha em cima aqui O endereço dela aparece ali No canto esquerdo Onde que é o caixa de nome Esse lugar aqui no canto esquerdo Está mostrando C4 O que é o C4? Quer dizer o que? Que eu estou no endereço Essa célula que eu estou atualmente Ela está no endereço C4 Coluna C Linha 4 Então aqui a linha 4 Coluna C Então a junção da linha 4 Com a coluna C Me dá a célula C4 Quantas linhas tem o Excel? Só de curiosidade O Excel tem 1.048.576 linhas Vou mostrar para você Que eu vou correr lá Depois eu ensino esses ataques Olha lá embaixo 1.048.576 linhas Colunas é muita linha No Excel Dá para trabalhar muita coisa E quantas colunas tem o Excel? O Excel é numerado Numerado não Ele é nomeado com letras E não com números igual a linha Então ele vai de A, B, C, D Se eu chegar aqui no Z Do lado direito Vai virar um AA Então chegou de A a Z Aí ele começa de novo AA, AB, AC A hora que chegar no AZ Vai ser BA, BB, BC E até onde vai isso? Isso vai até Olha aqui no lado direito Até XFD XFD Significa se fosse numerado Se fosse em números a coluna Daria um número de 16.384 16.384 colunas Então dá para fazer uma infinidade Dá para fazer uma planilha enorme Que eu em todos esses anos Desde 96 que eu uso Excel Nunca usei todas as linhas E todas as colunas Logicamente que com as novas versões do Excel Mais linhas são suportadas E mais colunas também Nem sempre foi assim Com tudo esse Mais de um milhão de linhas do Excel Então relembrando que A junção de uma linha E de uma coluna É do nome de célula Isso é o nome mais usado Mais usado no Excel Célula tal, célula tal A função lá na célula tal Então célula Grava esse nome célula Junção de uma linha E de uma coluna Então aqui Mais um exemplo Estou na linha D Aliás, na linha 8 Coluna D Então qual o endereço Dessa célula? D8 Está aqui do lado Do lado esquerdo Bem no canto aqui Aparece a ver D8 Na caixa de nome Se você parar o mouse ali Vai aparecer caixa de nome Que é o endereço da célula D8 Muito bem A gente já falou das linhas Das colunas Das células E da barra de fórmulas Barra de fórmulas É essa daqui Essa linha comprida Esse espaço comprido É onde eu digito tudo Se eu quiser digitar alguma coisa Nessa célula aqui D8 Vou colocar aqui Curso de Excel Eu posso clicar ali Digitar Normalmente Tudo que eu digito aqui Aparece ali em cima Nessa linha de fórmula É aqui que ficam Que é mostrado o conteúdo Da célula que você digita Ah, mas Yuri Você já está aqui embaixo Para que tem que mostrar Lá em cima Por que? Eu te falo Dependendo Se eu escrever aqui Na célula E8 Que é a célula do lado Escrever básico Por exemplo Repare o que? Que o curso de O que estava escrito Depois ali Curso de Excel A palavra Excel sumiu Por que? Ela estava ocupando O espaço na próxima coluna Então quando eu coloquei Um conteúdo na próxima coluna Ele sobrepõe Mas não perdeu E se eu quiser saber O que está escrito Nessa célula aqui D8 Eu paro o mouse Na célula D8 E ali em cima Olha aqui Curso de Excel Aqui na barra de fórmulas Eu consigo ler O que está O conteúdo completo Dessa célula Tá? E isso é só Estou demonstrando Depois a gente vai Entrar em detalhe De como usar tudo isso daí Tá bom? Vou selecionar aqui E vou apagar Bom Linhas, colunas, células Caixa de nome Barra de fórmulas E planilhas Dentro da pasta de trabalho Imagina uma pasta de trabalho Imagina uma pasta Tá? Essas pastas de elástico Que a gente usa no dia a dia E dentro dela Várias folhas Tá? A pasta de trabalho É onde a gente guarda Todas as folhas Aqui no Excel A pasta de trabalho É o arquivo Onde tem várias planilhas Dentro Aqui embaixo Bem no rodapé Olha aqui Onde está escrito Planilha 1 Como se fosse Uma folha Dentro da minha pasta Minha pasta de elástico Uma folha ali dentro Eu posso ter Várias planilhas Aqui dentro Se eu clicar Nesse maisinho Aqui Eu crio Uma planilha nova Eu vou até clicar aqui Mas não é objeto Dessa aula aqui Eu só estou demonstrando Clicou Foi criada a planilha 2 Então E elas são independentes Cada uma tem um conteúdo A outra vai ter um conteúdo Isso a gente usa depois Para organizar Vamos supor que você está fazendo Uma planilha de gastos Mensais Você pode criar uma aba Para cada mês Janeiro, fevereiro Para não misturar tudo Na mesma planilha Isso dentro da nossa Pasta de elástico Seria uma folha Para cada mês Então Essa é a planilha Então alguns termos Que a gente não pode esquecer Aqui é o termo célula Menu Cada menu abre uma guia O termo planilha Eu posso Às vezes Eu posso falar Como aba também Eu costumo falar aba Ao invés de planilha Não tem problema Então se eu falar aba A gente está Considerando aqui Aqui embaixo Uma planilha Ou outra planilha Dentro da pasta de trabalho Então essa É a hierarquia Do Excel Pasta E dentro dele Tem as planilhas Organizadas E dentro de cada planilha Tem as informações Que a gente vai digitar Calcular Formas Etc Tá bom Nessa planilha Do lado direito Aqui embaixo Tem um espaço Onde eu consigo Dar o zoom Ó Se você reparar Aqui na planilha 2 Tá vendo que está bem pequenininho Cada célula Cada célula está bem pequenininha E já na planilha 1 Já está maior Eu deixei maior Para você poder Ver com mais nitidez Aí o conteúdo Das células Conforme eu vou digitando Durante o curso Mas se eu quiser aumentar Ou diminuir Do lado direito Aqui Eu clico Vou para a esquerda Diminuo a célula Vou para a direita Aumento o tamanho Olha Dá para deixar bem grande Aqui Quando eu estiver demonstrando Alguma coisa Que vai usar poucas células E eu vou deixar bem grande Para você ver direito Aí na sua tela Tá bom Eu vou voltar aqui A 100% Isso aqui vai ser Objeto de outra aula Também Só uma demonstração Aqui Bom Então Em resumo Essa é a cara Do Excel A principal As principais partes Do Excel Tem mais alguma coisa Aí em volta Mas não é interessante A gente saber disso agora Tá bom Eu vou mostrar agora A manipulação De planilhas Dentro de uma pasta De trabalho Lembra da aula Que eu falei De planilhas Que tem a pasta de trabalho Como se fosse uma pasta De elástico Aquela pasta Que a gente Todo mundo já usou Na vida E dentro Tem várias folhas Aqui no Excel Relembrando a pasta De trabalho É o arquivo do Excel E dentro dele Cada folha seria Aqui no Excel É nomeado de planilha Eu vou mostrar agora Como que a gente Manipula essas planilhas Como que a gente Insere uma nova Como a gente exclui Como troca de nome É isso que eu vou começar Bom Na parte de baixo Isso que a gente Tá vendo aqui Esse quadriculado Todo aqui Apesar de não ser Quadriculado Cada um é um retângulo Vou chamar de quadriculado Que é a nossa planilha Essa aqui Quando a gente Cria um arquivo novo Ela tem o nome De planilha 1 Planilha 1 É a primeira planilha Quando a gente Cria uma pasta De trabalho nova É como se a gente Pegasse uma pasta De elástico E já tivesse uma folha Em branco Dentro Tá bom Bom Essa planilha aqui Eu posso renomear Essa planilha Eu posso Trocar o nome Dessa planilha Porque eu já Dei o exemplo Na outra aula Se eu tiver criando Por exemplo Uma pasta de trabalho Para organizar Minhas despesas Anuais Eu vou querer ter Uma folha Dentro da minha pasta Com cada mês Cada mês Eu vou escrever Todas as despesas Tudo que eu pago Que eu gastei De refeição De alimentação De combustível Etc Em cada folha Separando Em cada mês É uma coisa muito comum Geralmente todo mundo Faz em casa Né Aqui no Excel A gente vai trazer Do papel Para o Excel E o que? E cada folha No Excel Tem o nome de planilha Que eu já falei Várias vezes aqui Se eu quiser trocar Supondo que a gente Vai organizar então Uma pasta de trabalho Com as despesas do ano De janeiro Até dezembro Eu já tenho Uma planilha Pronta aqui Que é o nome de Planilha 1 Só que eu vou renomear Essa planilha Eu quero trocar O nome dela Eu quero que ali embaixo Esteja janeiro Tá? Depois eu vou criar Fevereiro, março, abril Eu vou criar Para eu renomear Esse Tirar esse nome De planilha 1 Para Para janeiro Eu vou apertar Botão direito Em cima E aqui É aberto um menu Com várias opções Tá? Eu vou Onde? Eu vou em Renomear Essa terceira opção Aqui, ó Renomear Quando eu renomear Quando eu clico em Renomear Fica selecionado O nome da planilha E ali eu posso Eu dou um Backspace Eu dou um Delete Ou escrevo por cima E eu vou trocar o nome Eu vou colocar Como janeiro Primeira letra Maiúscula Tudo maiúsculo Tanto faz Janeiro E dou um Enter Pronto A planilha Que antes Chamava Planilha 1 Agora tem o nome De janeiro Muito bem Aí eu coloco Todo o conteúdo Aqui dentro De janeiro Despesa e tal Que também Não é objeto Dessa aula aqui Que eu vou Colocar depois Agora é só A manipulação Das planilhas Se eu quiser Criar agora Mais uma planilha Para ser a de Fevereiro Que eu faço Eu clico no mais Aqui no canto esquerdo Também No mais Ele vai criar Uma planilha nova Ele criou como Planilha 3 Aqui porque na outra aula Eu já tinha criado A planilha 2 E eu excluí A planilha 2 Agora Então fica na memória Aí do Excel Como planilha 3 Mas não importa Eu vou lá Botão direito Renomear Vou colocar Fevereiro Enter Então já tem duas A planilha aqui Janeiro e Fevereiro Tá Vamos supor que Fevereiro Eu já tenho Um conteúdo Nessa planilha De Fevereiro Tem várias Já tenho título Já tenho conteúdo Às vezes Todas as despesas Já anotadas Nas linhas Que a gente vai fazer Depois E eu não quero Digitar tudo De novo em Março Despesa Combustível Alimentação Educação Etc Tá Esse cabeçalho Tudo que vai envolver Aqui dentro Da minha planilha Ou seja Como se fosse Um papel Dentro da minha Pasta de trabalho Na minha pasta De elástico Eu não quero Descrever tudo de novo Então o que eu faço Eu pego essa folha Que eu já escrevi lá Que eu escrevi no papel Na mão ali Como o mês O nome do mês Do lado esquerdo Todas as despesas Eu vou lá E tiro uma cópia Tiro uma cópia Que a gente chama Popularmente falando De xerox É errado falar xerox Porque xerox Era a marca De uma máquina Mas ficou xerox Igual Bombril hoje Então eu pego Essa folha Tiro 12 cópias Dela Tiro 11 cópias Uma para cada mês Nessa cópia Vai estar a planilha Em branco A folha em branco Só vai estar o que? Os títulos Só os títulos Vão estar Nessa planilha Nesse papel Que eu escrevi uma vez só Aqui mesma coisa Se por exemplo Eu tenho aqui Já preenchido O mês de fevereiro E eu quero copiar Para o mês de março Esse conteúdo Ou seja Eu vou clonar O papel Tudo que está escrito Aqui na planilha de fevereiro Eu vou clonar Para março Para uma nova planilha O que eu faço? Eu faço a cópia Antes disso Eu vou escrever aqui Eu vou dar um zoom Vou aumentar o zoom aqui Você vê aqui Por exemplo Aqui em cima Despesas De Fevereiro Enter Tá? Guarda aqui Quem lembra Qual o endereço Dessa célula Que eu digitei Isso aqui C10 Está aqui no canto C10 É o endereço Da célula Onde eu digitei Despesas de fevereiro Agora eu vou copiar Para março Porque eu não quero Ficar repetindo Eu quero escrever Despesas de novo Eu quero só mudar A palavra fevereiro Para março Eu não quero escrever Despesas Está fácil Porque é uma palavra só Mas imagina Se tivesse um conteúdo Vasto aí Nessa planilha Se tivesse que copiar Tudo de novo Eu vou fazer uma cópia Então a gente aprendeu Criar uma planilha nova Aqui embaixo Dentro da pausa do trabalho Agora eu vou Copiar Copiar A minha planilha Com o botão direito Feito também Eu tenho ali Eu tenho ali Na quarta opção Mover ou copiar Eu vou clicar Nessa opção Mover ou copiar E lá embaixo Tem um quadradinho Aqui ó Escrito Criar uma cópia Se eu clicar Nesse quadradinho Se eu clicar Nesse quadradinho Aqui E der ok Ele cria uma cópia Da planilha de fevereiro Exatamente com Tudo que tem dentro Dessa planilha Tá Se eu não clicar Se eu não clicar Nessa opção aqui Ele só vai mover Às vezes eu quero O fevereiro tá aqui Eu quero jogar lá pra frente Ele só move Você escolhe ali A posição que você quer mover Olha aqui ó Se eu clicar Mover para o final Aqui só tem duas planilhas Agora né Vamos fazer uma cópia mesmo Então Vou clicar em Criar uma cópia E Apertar o botão ok Olha Repara que ele criou Uma planilha Chamada fevereiro E entre parênteses O número 2 Por quê? Porque eu não posso ter Duas planilhas Com o mesmo nome Dentro do Excel Tá Eu não posso ter Ele criou então Com o número 2 Porque a 1 já existe Que é a fevereiro E como ela é março Agora eu vou Porque a gente já sabe Mudar o nome Na terceira opção Botão direito aqui Em fevereiro Renomear E vou renomear Que é pra quê? Pra março Tá aqui a letra maiúscula Eita Março Enter Ah Yuri Mas continuou Despesa de fevereiro Aqui dentro da planilha É claro Eu mudei só o nome Da planilha Eu não mudei o conteúdo Para eu mudar o conteúdo Despesas de março Então é como se eu tivesse Mais uma folha de papel Dentro da minha pasta De plástico Tá bom? Vou dar sempre exemplo Da plástica de plástico Vou ser bem taxativo Bem chato nisso daí Para fixar Para fixar Tá bom? O que mais A gente consegue usar Fazer com as planilhas Além de trocar o nome Inserir Eu consigo também Renomear Que é o que a gente fez Eu quero excluir uma planilha Não, eu não quero a planilha De março mais Eu vou Com o botão direito Também Em cima do nome Da planilha Que eu quero excluir Botão direito Excluir Que é a segunda opção aqui Excluir Clica em excluir E ele vai pedir para confirmar É uma coisa boa Vai que você exclui sem querer Então o Microsoft Excel Excluirá Excluirá Permanentemente Essa planilha Deseja continuar? Eu não quero Clica em cancelar Não excluiu nada Botão direito Excluir Vou clicar em excluir agora A planilha sumiu A planilha sumiu dali Não tem mais a planilha Tá bom? Bom Com a manipulação de planilhas Então Trocar o nome Inserir Excluir Renomear Mover Mover Por exemplo Janeiro Eu quero mover Essa planilha Janeiro Para depois de fevereiro Para uma organização XYZ Que eu possa Querer Nesse arquivo Eu posso De duas maneiras Se eu clicar Com o botão esquerdo Em cima de janeiro Clicar com o botão esquerdo E arrastar Para a direita Repara que formou Uma setinha preta Ali Eu estou Arrastando Cliquei Pelo menu Pelo menu Se eu apertar o botão direito Em janeiro Tá bom Como só tem duas opções Eu vou clicar Vou criar uma terceira opção Aqui Chamada março Tá? Se você parar Que eu renomeei aqui rapidinho Sem apertar o botão direito Renomear Se eu clicar Se eu clicar duas vezes Em cima do nome Da planilha Eu também Ela entra no modo edição Eu consigo trocar o nome Vou colocar aqui ó Março Agora eu vou querer jogar Fevereiro Para depois de janeiro Tá? Depois de janeiro Se eu apertar o botão direito Mover ou copiar Março Ele vai colocar Entre janeiro E março Então eu tenho que colocar Eu tenho que escolher Sempre A planilha Que eu quero que ele fique Antes Tá? Então se eu quero janeiro Agora que fique Antes de março Ou depois de fevereiro Botão direito Mover ou copiar Eu clico em março Tá? Em março Porque ele vai ficar Antes de março Olha lá Mudou Então janeiro Ficou antes de março Mas eu vou organizar Aqui agora na mão Vou clicar em janeiro Com o botão esquerdo E arrastar para a esquerda Janeiro, fevereiro, março Janeiro, fevereiro, março Está em ordem aqui Eu posso também Mudar a cor Dessa guia aqui Porque é por motivo Também XYZ Que eu queira mudar Vamos supor que Janeiro eu quero Trocar a cor Se eu apertar O botão direito E for na opção Aqui Cor da guia Cor da guia Eu posso mudar Vou colocar Por exemplo Um verde aqui Repara que ela ficou Verdinha aqui Se eu sair Dessa planilha E clicar na de fevereiro Olha Ela fica um verde Mais chamativo Se eu clicar nela Ela A planilha atual Aberta Ela não fica Aquele verdão Fica um verde Mais claro Mas já está Diferente aqui A de fevereiro Se eu quiser mudar Para outra cor Botão direito Na guia Cor da guia Laranja Ficou laranja E março E março também Vamos mudar Uma cor Vou colocar Azul escuro Então está lá Azul escuro Em março Vamos supor que eu criei Uma planilha Eu não quero que Essa planilha apareça Apesar dela não Sumir do arquivo Eu só quero Esconder ela Tem coisa que na pasta A gente não consegue Fazer isso Não é uma pasta De ela Esconder uma folha Lá dentro Mesmo se eu jogar Ela por último Ela não vai estar escondida Eu vou na pasta De fevereiro aqui Aliás na pasta não Na planilha Com o nome de fevereiro Vou apertar o botão direito Ocultar Olha o que aconteceu aqui Janeiro e março A planilha de fevereiro sumiu Mas ela não sumiu Ela só está oculta Dentro da pasta de trabalho Mas ela continua lá Se eu apertar o botão direito Em cima de janeiro E vai ter essa opção aqui Reexibir Reexibir O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar A lista De planilhas Que estão ocultas Eu vou clicar Na planilha que eu quero Voltar Que eu quero que apareça Novamente É que só tem uma Que oculta Eu vou clicar ok E ela vai voltar Então a planilha de fevereiro Voltou Então a gente Aprendeu agora Como ocultar Uma planilha Aqui no Excel Está vendo esse quadriculado Que é o espaço Que é a área de trabalho Onde a gente coloca As informações no Excel Eu consigo Mudar A visibilidade Se eu quero mostrar Ou não Esse quadriculado Se eu vier em exibir Que é uma opção Que tem lá no menu É a guia exibir Lembra que são guias Menu guias Guia exibir Se eu Está vendo aqui Tem Olha aqui em cima Linhas de grade Títulos E barra de fórmulas Eu vou Elas estão selecionadas Por que estão sendo exibidas Se eu clicar em linhas de grade Eu vou desmarcar Essa opção O que aconteceu? Olha só Ele sumiu com todas as linhas Com toda essa grade Desse quadriculado Que eu chamo de quadriculado Do Excel Eu consigo usar as informações Normalmente Tá? Mas elas estão Não estão sendo exibidas As linhas de grade Dependendo da organização Da sua planilha Tabela Fica bonito assim Também sem mostrar Se eu for na aba fevereiro Continua lá Porque eu pedi Para ocultar Só da planilha X Se eu quiser ocultar Também de fevereiro Eu vou Eu clico na planilha de fevereiro Clico em linhas de grade Ele vai esconder também Tá? Vou voltar em janeiro O que mais que eu posso Ocultar aqui? Títulos Olha só Se eu ocultar Clicar para ocultar os títulos Ele vai esconder A numeração das linhas E também a identificação Das colunas Repara aí Olha lá Também sumiu Só ficou um quadrado branco Aqui agora Tá? E se eu quiser também Sumir com a barra de formas Não quero mostrar A barra de formas Eu clico aqui em Barra de formas E escondeu também Só sobrou o menu Se eu esconder o menu Lá em cima Que a gente aprendeu também Olha só O que que sobrou aí? Um quadradão Por que que tem essas opções? Porque às vezes você quer criar Uma planilha Uns gráficos E quer fazer uma demonstração Para alguém E não precisa ficar mostrando Aquele monte de coisa As linhas As colunas As grades E o menu lá em cima Então fica uma tela limpa Para você mostrar As informações Os gráficos Até bonito assim Tá? Então vou voltando agora Lá em cima Que a gente aprendeu Vou mostrar a guias e comandos Mostrou tudo de novo E eu vou mostrar de novo A barra de formas Mostrou a barra de formas Os títulos Que são a identificação Das linhas e das colunas E agora As linhas de grade Então voltou do jeito Que estava antes Durante esse curso Eu vou mostrar alguns macetes Que tem no Excel Muitos comuns Muito utilizáveis Todos os dias Todas as vezes Que a gente manipula Uma planilha Ou arquivo Ou até alguma coisa Ou outra no Windows E esse primeiro Eu criei aqui Uma planilha Chamada macetes Dentro da nossa Pasta de trabalho E o Excel Quando a gente quer Movimentar Entre as células A gente vai com a seta Eu estou apertando A seta para baixo Agora E a seta para cima Seta para a esquerda Seta para a direita É assim que a gente Movimenta O cursor Entre as células Tá? Ou eu clico direto Com o mouse Cliquei na célula B3 Depois eu vou clicar Na célula N5 Depois H16 É assim Eu posso também usar Para descer Ao invés de eu Ficar clicando Com a setinha Ou deixar o dedo Travado na setinha Para ir para baixo Para cima Eu posso usar O botão do meio Do mouse Que é o scroll Se eu rodar A setinha para baixo Se eu rodar O botão scroll Para baixo Tá descendo Já estou na linha Mais de 200 aqui Se eu quiser voltar Rodo Para cima O scroll do mouse Esse botão do meio E também funciona Se eu quiser Movimentar rapidamente Entre o início Da primeira linha Até a última linha Da planilha Por exemplo Lembra que eu te falei Que são mil e quarenta e um milhão Quarenta e oito mil Quinhentos e setenta e seis linhas Tem nessa versão do Excel E dezesseis mil Trezentos e oitenta e quatro colunas Se eu quiser rodar E lá para o final Vou ter que rodar O scroll do mouse Ou na setinha Até um milhão de linhas Não Tem um macete aqui Eu estou na célula B1 Pode ser A1 C1 Tá Vou na B1 Se eu clicar Tecla AND Que é o primeiro aqui A tecla AND E a seta para baixo Tecla AND E em seguida A seta para baixo Não é simultâneo Ele corre Lá na última linha Se não tiver Se tiver nenhum obstáculo Ele vai lá para a última linha do Excel Vou clicar AND Seta para baixo Olha lá Correu para a linha Um milhão Quarenta e oito mil Quinhentos e setenta e seis Rapidamente Você viu em um segundo Ele já foi lá para baixo Se eu apertar o AND De novo E a seta para cima Ele volta para a primeira linha Por que eu falei lá Se não tiver obstáculo O que é obstáculo Se tiver alguma célula Que tem Algum conteúdo dentro Ele vai parar nessa célula Olha Eu vou aqui na célula D1 E vou apertar o AND Seta para baixo Era para ir lá para a última linha Mas ele não vai AND Seta para baixo Onde ele foi Ele parou no primeiro obstáculo aqui Que tem algum conteúdo Se eu for em AND Seta para baixo de novo Ele vai parar na última linha Que tem algum obstáculo Que é o botão do scroll do mouse Onde eu escrevi aqui Se eu for em AND Seta para baixo de novo Ele vai correr todos os espaços em branco Até achar o primeiro obstáculo Achou o primeiro obstáculo Que é essa linha aqui Na linha 6 Se eu correr Clicar de novo AND Seta para baixo Ele vai correr até acabar Até não tiver mais conteúdo Em alguma célula Até ele achar próximo em branco AND Para baixo Olha lá Foi na última linha Se eu for AND Para baixo de novo Foi na primeira AND para baixo Na última célula Na última célula que tem conteúdo Agora sim Olha Não tem mais células Com conteúdo Daí para baixo Da linha 15 Até a linha 1 milhão E tanto Não tem mais conteúdo Então se eu apertar O AND E a seta para baixo Ele já vai na última linha E olha só Se eu fizer o inverso Apertar o AND E a seta para cima Ele vai correr Até achar a primeira célula Com obstáculo Nessa coluna Olha só Achou Que é a linha 14 Aí eu vou subir Com a setinha normal mesmo Sem usar o AND Então repara Que o AND Funciona assim Ele AND Seta para baixo Ele corre tudo para baixo Até achar um obstáculo Igual ele fez aqui E o AND para cima A mesma coisa Só que para cima E se eu quiser Para a direita Se eu quiser ir na última Coluna do Excel Eu vou apertar Não preciso estar na primeira coluna Para fazer isso Posso estar em qualquer lugar Aqui Eu vou na coluna F Por exemplo Vou apertar AND Seta para a direita Olha Ele foi lá Na última coluna Que é a XFD Que é a coluna 16384 Se eu apertar AND Seta para a esquerda Ele vai lá Para a primeira coluna Agora eu vou pegar Uma linha Que tem obstáculo Por exemplo A sua linha 3 Tem a palavra setas Na coluna D E eu vou apertar AND Seta para a direita Ele vai parar Na primeira coluna Que tiver algum obstáculo Que tem conteúdo Nessa célula Agora se eu apertar AND Seta para a direita De novo Ele vai ver Que não tem mais Células com conteúdo AND Seta para a direita Foi lá na última linha E eu que apertei Esse zero aqui Sem querer AND Foi lá na última coluna AND Seta para a esquerda Ele parou Na primeira coluna Que tem conteúdo Que é aquela coluna Que a gente tinha parado antes Então esse AND É muito bacana Para a gente Movimentar Correr Selecionar E rodar mais rápido A movimentação das células Na planilha Tá Outra coisa Se eu quiser selecionar Mais que uma célula Quando eu clico Numa célula Cliquei aqui na célula H3 Lembra por que H3? Está escrito aqui no canto H3 Se eu cliquei na célula H3 Eu cliquei com o mouse Uma vez Estou na célula H3 E se eu quiser selecionar Essas linhas aqui E eu quiser apagar De uma vez só Tá Se eu quiser apagar Setas Eu clico Del Se eu quiser na linha De baixo Vou na linha De baixo Clico Delete Estou apagando Agora eu vou mostrar Um outro macete aqui Que tem Todos os programas Usam isso Que é o Ctrl Z Ou essa setinha Que tem aqui em cima Que é o Desfazer O que é desfazer? Ele desfaz um comando Que eu acabei de fazer Eu vou apertar O Ctrl Z Está nessa linha aqui Ctrl Z Exatamente O Ctrl e o Z Junto Ctrl Z O que ele fez? Ele voltou O que eu tinha apagado Se eu põe Ctrl Z de novo Ele faz o que eu tinha feito Antes desse último E ele vai voltando E ele vai recuperando Então esse Ctrl Z Foi uma das coisas Mais bacanas Inventadas Para o Windows Quando você faz Alguma coisa Sem querer Você consegue Dar o Ctrl Z E voltar Então eu estava falando Do selecionar Se eu quiser selecionar Mais de uma célula De uma vez Eu clico com o botão Do mouse E seguro Seguro e arrasto Está vendo Que está selecionando Estou selecionando Várias células aqui Se eu quiser selecionar Tudo E apertar A tecla Delete Ele apagou tudo E se eu quiser voltar Apaguei sem querer Ctrl Z Volta tudo Apareceu tudo de novo Tá Então é para selecionar Se eu quiser selecionar Mais um macete aí Se eu quiser selecionar Algumas células Mais picadas Não uma atrás da outra Quero uma célula aqui Outra célula no outro canto Outra célula lá embaixo Eu vou clicar aqui na D3 E depois eu quero selecionar Vamos supor que eu queira apagar Três células aí O conteúdo da D3 O conteúdo da F9 E o conteúdo da D14 Essas três aqui Tá vendo que eu selecionei Essas três aqui Separadas Como que eu fiz isso Vou voltar Cliquei no D Eu deixo a tecla Ctrl apertada Ctrl igual está aqui Ctrl e o botão esquerdo Do mouse Eu deixo a tecla Ctrl apertada Deixo apertada Não tira E eu vou clicando Nas células que eu quero selecionar Ó A F6 E depois a D14 Selecionou as três linhas Aí eu posso fazer o que eu quiser Eu dou um delete Apagou as três Tá vendo Pode ver que ele ficou A marcação da selecionada Se eu clicar fora Ele desmarca Eu vou apertar o Ctrl Z De novo Para poder voltar O que eu perdi Tá bom Que eu tinha apagado Setas Botão escuro do mouse End direita Em cima Esquerda E direita Em baixo Em cima Direita e esquerda Você corre rapidamente A movimentação da planilha O Ctrl com o botão esquerdo Você seleciona As células picadas Igual eu acabei de fazer E se eu quiser selecionar Um grupo de células De uma vez Imagina que eu quero selecionar Toda essa coluna Que tem umas dez linhas aqui Se eu fosse selecionar Na mão Um por um Ctrl De baixo Ctrl Clica Ctrl Clica Ctrl Clica Ctrl Clica Tem um jeito De eu fazer isso aqui De uma vez só Usando o Shift Eu clico na primeira célula Que eu queria selecionar Aperto o Shift E vou lá na última Que eu quero selecionar Vamos supor que é essa aqui A D9 Que eu quero selecionar Eu clico nela E com o Shift Ele já seleciona Esse intervalo Que eu cliquei aqui Intervalo entre D3 E D9 Com Ctrl Aliás com o Shift Eu aperto o Shift Na primeira célula E o Shift Na última Ele selecionou Várias células E eu faço o que eu quiser Quero apagar Bom Apaguei Vou dar o Ctrl Z Para voltar Isso daqui Eu posso usar Para qualquer coisa Para aplicar o negrito Cor Qualquer coisa A gente vai Com isso aí Na outra aula Mas aqui é só Mostrar como selecionar Algumas dicas Como selecionar E Para selecionar Também desse jeito Eu posso clicar Com o mouse E arrastar Se eu clicar Com o mouse E arrastar Eu vou selecionando O que eu quiser Então eu posso selecionar Célula por célula Arrastando Usando o Shift E usando o Ctrl É outro jeito também Ah, eu não quero usar o mouse Então eu vou usar o Shift Para selecionar Várias células Sem usar o mouse E ó, clico na primeira célula Ou vou com a setinha Mesmo na mão Aqui ó Não estou usando o mouse Estou usando a setinha Aperto o Shift E vou descendo Também com a setinha Ele está selecionando Do mesmo jeito Não estou usando o mouse Descendo e subindo Com a seta do teclado É outro jeito De selecionar Também Então lembrando aí Para você correr Com a célula Usa aí o End E porque são Mais de um milhão De linhas E mais de 16 mil colunas Tá bom? Vou mostrar outro Macete bacana aqui Agora baseado Naquele macete Que a gente fez antes De usar a tecla Control Para selecionar Várias células Picadas Mas agora A gente não vai selecionar Células E sim a planilha Se eu quiser Por exemplo Mudar a cor Da planilha Aqui De várias planilhas E colocar a mesma cor Se eu Hoje Do jeito que a gente sabe Eu vou ter que Uma por uma Botão direito Botão direito Cor da guia E escolher a cor Vai na outra planilha Botão direito Cor da guia Agora eu vou selecionar Várias guias Várias planilhas Aqui Para poder Usar Para poder alterar A cor dela Então eu vou clicar Em janeiro Vou apertar o control Fevereiro Mantenho o control apertado E cliquei em março Selecionei as três planilhas Aqui agora Se eu apertar o botão direito Cor da guia E escolher uma cor verde Aqui Por exemplo As três estão verdes Agora De uma vez Está vendo as três As três estão verdes Então Eu consigo fazer isso aí De uma vez só Se eu fizer a mesma coisa Eu vou selecionar todas Agora Botão direito E vou Cor da guia Deixar sem cores Pronto As três agora Estão sem cores Porque eu fiz Fiz isso para as três Se eu quiser tirar A linha de grade As linhas de grade Das três também De uma vez só Mesma coisa Vou selecionar Control Uma Selecionei até março As três ficaram destacadas E eu vou lá Na guia Exibir Clico em linhas de grade Sumiu Está vendo Não tem mais linhas de grades Olha Se eu for na planilha De janeiro De fevereiro E de março Elas estão sem linhas de grade Por quê? Porque eu selecionei as três Agrupei as três E Fiz o comando Executar para as três Vou fazer a mesma coisa Vou selecionar Botão direito Botão direito não Agora eu vou Colocar a linha de grade de novo Volto lá no menu Exibir Linha de grade Colocou a linha de grade Nos três E olha só Continua aí As três agora Com linhas de grade De uma vez só Então eu fiz esse comando Para as três Só que repare Que elas estão agrupadas ainda Você tem que tomar um cuidado Que eu vou mostrar agora O que pode acontecer As três planilhas Estão agrupadas ainda O que eu faço em uma Vai refletir nas outras Que estão selecionadas Então olha só Se eu vier na célula F12 F12 Por exemplo Digitar Teste E der um enter Repare que as três células As três planilhas Estão agrupadas Então eu digitei A palavra teste Na F12 Da planilha janeiro Agora eu vou clicar Na planilha fevereiro Tá vendo F12 A palavra teste Lá também Se eu for em março F12 Está sem zoom aqui F12 Também é palavra teste Eu não vi Eu não vim aqui Na planilha fevereiro Nem de março E digitei a palavra teste Eu digitei uma vez só Porque elas estão agrupadas Então quando eu fizer isso Tem que tomar cuidado Para desagrupar depois Se você for mudar a cor Ou fazer qualquer outra coisa Tem que desagrupar Porque se você começa A digitar em uma planilha Ele vai refletir Em todas as planilhas Do mesmo endereço Você digitou Igual eu fiz aqui Digitei uma palavra Na célula F12 E automaticamente Elas estão agrupadas Todas as planilhas Que fazem parte Desse agrupamento Elas tiveram Esse conteúdo da F12 O mesmo conteúdo Que eu digitei para janeiro E como que eu desagrupo Eu aperto o botão direito Qual que é uma das três Desagrupar planilhas Tem a última opção Aqui no menu Pronto Voltou ao normal Então agora olha só Se eu apagar O conteúdo da F12 Com delete A F12 Da planilha de fevereiro E a F12 Da planilha de março Continuam lá Porque as planilhas Não estão agrupadas mais Se elas estivessem agrupadas Se eu tivesse apagado O endereço F12 De janeiro Ia também apagar De todas as planilhas Que estão agrupadas Então tem que tomar cuidado Com isso daí Se agrupou Não esquece de desagrupar Porque você começa a mexer Alterar a planilha E vai repetir para todas E aí vai dar pau E aí vai dar E aí vai dar